Cadê o gritinho do Tauá? Sucesso não tá à venda não, sucesso e conquista Quebra, Riquelme, vai! Almeão, vai! Eu vou pedir pro gaço Vai, 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 vai Bota o seu dedo, Zé, se traficar Do jeito que eu quero Eu tô rodando agora Vontais te buscar Pra reconciliar Pra gente a paz e... É uma vez que vem 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 É um avião É um avião É um avião O mundo abaixo tem ele, Máximozinho Quem gosta de maquejada aí não, então Eu tô na vida de solteiro, já na guia de casado Hoje eu sou Eu tô na vida de solteiro, já na guia de casado Vai, 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 vai trabalhando Eu tô aqui, o meu avião Chegou Chama na porta E começou a maquejar E a disputa é assim É um avião Ali, vai, 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 vai